Música Dança cunhazinha, iaiaia, curuminho, canta, iaiaia Dança, dança, meraiia, arirekandeia, iaiaia Erundare, Erundare Enibara, okamara, obu yepungu, camara Erundare, Erundare Ijexajarekabesilei Manachica vai dançar, sinhazinha vem sambar Jongo, jeguetê, baião de dois Coco passa pé rojão, dança pra chover trovão Na pancada do gansaiô Cirandeiro vem, ciranda Batuqueiro vem, batuca Erundare, Erundare Roda bendengueiro, iaia Batuqueiro vem, batuqueiro Erundare Alabeira Jomba Tuquejei O pandeiro já tocou Zabumbeiro Zabumbo Ferro já berrou Erundare Bailador tem que bailar Brasileiro vai dançar Na pancada do gansaiô Na pancada do gansaiô Na pancada do gansaiô Na pancada do gansaiô Cada turma só errou Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vento que dá na vela Ela que leva o barco Barco que leva gente Gente que leva o peixe Peixe que dá dinheiro Que o vento Troca é o vento Cair no vento Vento que dá para a moto Tive a Bíblia Entra sin Tive a Bíblia Tive a Bíblia Turimã, Mambaiu, Turimã Vamos chamar o vento 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 Turimã, Mambaiu, Turimã Vamos chamar o vento Turimã, Mambaiu, Turimã Vamos chamar o vento Convidou-a pra rodar Então ela se fez bonita Como há muito tempo Não queria ousar Com seu vestido decotado Cheirando aguardado De tanto esperar Depois os dois deram-se Se abraçar E ali dançaram Tanta dança Que a vizinhança Toda despertou E foi tanta felicidade Que toda cidade Enfim se iluminou E foram tantos beijos E foram tantos beijos loucos Tantos gritos loucos Como não se ouvia mais Que o mundo compreendeu E o dia amanheceu Em paz Oco 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 Seves Oco Oco Música Vim cantar sobre essa terra Antes de mais nada aviso Trago facão, paixão crua E bons roques no arquivo Tem gente que pira e berra Eu já canto, pio e silvo Se fosse minha, essa rua ao pé de pé dava vivo Música Hoje é ano eu fico nua Entre o choro e o riso Pinta silga, pomba, melva Águia lá do paraíso Passarim mundo da lua Quando não tremo, não sigo Caso a bela com a fera Canto porque é preciso Porque essa vida é alta Pra não perder o juízo Música 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 Vim cantar sobre essa terra Antes de mais nada aviso Trago facão, paixão crua E bons roques no arquivo Tem gente que pira e berra Eu já canto, pio e silvo Se fosse minha, essa rua ao pé de pé dava vivo Música Pinta silga, pomba, melva Águia lá do paraíso Passarim mundo da lua Quando não tremo, não sigo Caso a bela com a fera Canto porque é preciso Porque essa vida é alta Pra não perder o juízo Música 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 Amém. 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 Casa deserta, olhos fechando Quase dormindo, cochilando A morena deitou na rede E balança Eu vou, eu vou Baiana de Gauguin, do lar preguiçosa Apanhou na cozinha a maçã Voltou silenciosa Lançou distante um olhar profundo Nada acontece nesse mundo A morena deitou na rede E balança Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Baiana de Gauguin, do lar preguiçosa Apanhou na cozinha a maçã Voltou silenciosa Lançou distante um olhar profundo Nada acontece nesse mundo Nada acontece nesse mundo A morena deitou na rede E balança Eu vou, eu vou Eu vou Os olhos tristes da fita Rodando no gravador Uma moça Uma moça cozendo roupa Com a linha do Equador E a voz da santa dizendo O que é que eu tô fazendo Cá em cima desse andor A tinta pinta o asfalto Enfeita a alma motorista É cor na cor da cidade Batom no lábio nortista O olhar vê tons tão sudestes E o beijo que vós me nordestes Arranha céu da boca paulista Cadeiras elétricas da baiana Sentença que o turista cheire E o sem amor sem teto O sem paixão sem alqueire No peito do sem peito uma seta E a cigana analfabeta Lendo a mão de Paulo Freire A contenteza do triste Tristezura do contente Vozes de faca cortando Como o riso da serpente São sons de sim, não com tudo Pé quebrado, verso mudo Grito no hospital da gente Desde menina caprichosa e nordestina Que eu sabia a minha sina Era no rio, vi morar Em Araripe tropei com o chofé do jipe Que descia pra ser jipe pro serviço militar Esse maluco me largou em Pernambuco Quando um cara de trabuco me pediu pra namorar Mais adiante num estado interessante Um caixeiro viajante me levou pra Macapá Uma cigana revelou que a minha sorte Era ficar naquele norte Eu não queria acreditar juntei Juntei os tropos com o velho marinheiro Viajei no seu cargueiro que encalhou no Ceará Voltei pro crato, fui fazer artesanato De barro bom e barato Pra morde e banalizar Eu era um broto e também fiz muito garoto Um mais bem feito que o outro Eles só faltam falar Juntei a prole e me atirei no São Francisco Enfrentei raio, curisco, correnteza e coisa na Ainda arrumei com um artista em Pirapora Mais um filho e vim-me embora Cá no Rio vim parar Vem Ipanema, foi que nem bebê jurema Que cenário de cinema, que poema deramar E não tem tira, nem doutor, nem ziquezira Quero ver quem é que tira Nós aqui desse lugar E não tem tira, nem doutor, nem ziquezira Quero ver quem é que tira Nós aqui desse lugar ... ... Legenda Adriana Zanotto Será verdade que eu cheguei nessa cidade Pra primeira autoridade resolver me escurraçar Com a tralha inteira remontar a montiqueira Até chegar na corredeira e o São Francisco levar Me distrair nos braços de um barqueiro sonso Despencar na Paulo Afonso no oceano me afogar Perder os filhos em Fernando de Noronha E voltar morta de vergonha pro sertão de Quixadá Tem cabimento depois de tanto tormento Me casar com algum sargento e todo sonho desmanchar Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar Quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar Senhorita, amém Senhorita, amém Senhorita, amém Senhorinha, moça de fazenda antiga Prenda minha, gosta de passear De chapéu sombrinha Como quem fugiu de uma modinha Sinhazinha, no balanço da cadeira de palinha Gosta de trançar seu retró de linha Como quem parece que adivinha Será que ela quer casar Será que eu vou casar com ela Será que vai ser uma capela De casa de andorinha Princesinha, moça dos contos de amor Da carochinha, gosta de brincar De fada madrinha Como quem quer ser minha rainha Se a mocinha Com seu brinco e seu colar de água marinha Como quem quer ser minha rainha Será que vai ser minha rainha Será que eu vou subir no altar Será que irei nos braços dela Será que vai ser essa donzela A musa desse trovador O prenda minha O prenda minha Amor se torne a minha Senhorinha Amor se torne a minha 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 Índio, cara pálida Cara de índio Índio, cara pálida Cara de índio Sua ação é válida Meu caro índio Sua ação é válida Valida Nessa terra Tudo dá Terra de índio Nessa terra Tudo dá Não para o índio Quando alguém puder plantar Quem sabe índio Quando alguém puder plantar Não é índio Índio que assim nome Nome de índio Índio que assim nome A duvido Isso pode demorar Te cuidar Isso pode demorar Coisa de índio Índio sua pipoca Tampoca índio Índio que é pipoca Te toca índio Se o índio se tocar Toca de índio Se o índio toca Não chove índio Se quer abrir a boca Pra sorrir índio Se quer abrir a boca Na toca índio A minha também tá pouca Cota de índio Apesar da minha roupa Tão bem sorrindo O que o índio O que o índio Azaig Queitaire o limpia Tão bemі É puxa Nome de índio Cara pálida, cara de índio Índio, cara pálida, cara de índio Sua ação é válida, meu caro índio Sua ação é válida, válida o índio Nessa terra tudo dá, terra de índio Nessa terra tudo dá, não para o índio Quando alguém puder plantar, quem sabe índio Quando alguém puder plantar, não é índio Índio, sua pipoca tá pouca, índio Índio quer a pipoca, te toca, índio Se o índio se toca, toca de índio Se o índio toca, não chove, índio Se quer abrir a boca, pra sorrir, índio Se quer abrir a boca, não toca, índio A minha também tá pouca, corta de índio Apesar da minha roupa, também sou índio Juparaná, aldeia brejá Juparaná, nação de garapé, chão de curimatã Juparaná, jazida do pajé 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 Eu vou pescar, é, Juparaná Tem peixe, põe, tatá E ara, mora lá Nos água pés, vem me ajudar, é, Juparaná Juparaná O boto é de lá Tem sucuri, pacu, tracajá Tem Tucumã, Imbira, moçandé Engapariatã, saguijuruete Arara, moçuã Juparaná 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 Tem Jacumã, o bão Bom de atravessar Os igapós eu vou pescar, é, Juparaná Tem peixe, põe, tatá E ara, mora lá Nos água pés, vem me ajudar, é, Juparaná É, Juparaná É, Juparaná Neguinho do pastoreio Acha o meu amor pra mim O cor do seu devaneio Com a nega do pichaim Não adianta me olhar feio Não posso viver assim Minha vida Minha vida está no meio E parece que está no fim Se não escrevo e não leio Te transformo em querubim Meu nego do pastoreio Acha o meu amor pra mim Meu nego do pastoreio Acha o meu amor pra mim Acha Дiña Bira Anja Vai Então Vai Para Acha Se não escrevo e não leio Te transformo em querubu Meu nego do pastoreio Acha o meu amor pra mim Meu nego do pastoreio Acha o meu amor pra mim Se você quisesse morar na minha palhoça Lá tem troça, se faz bossa, fica lá na roça A beira do iachã, na noite tem um violão Uma roseira cobre a banda da varanda E ao compé da madrugada vem a passarada Abençoar nossa união Tem um cavalo que eu comprei em Pernambuco E não estranha a pista, tem jornal lá, tem revista Uma Kodak para tirar nossa fotografia Vai ter retrato todo dia Um papagaio que eu mandei vir do Pará Um aparelho de rádio batata E um violão que diz a carta Meu Deus do céu, que bom seria se você quisesse morar na minha palhoça Lá tem troça, se faz bossa, fica lá na roça A beira do iachã, na noite tem um violão Uma roseira cobre a banda da varanda E ao compé da madrugada vem a passarada Abençoar nossa união Tem um pomar que é pequenino É uma teteia, mesmo uma gracinha A criação lá tem galinha Um roxinol que nos acorda ao amanhecer Isso é verdade, pode crer A patativa quando canta faz chorar Há uma fonte na encosta do monte A canta chuá, chuá Há uma fonte na encosta do monte A canta chuá, chuá Há uma fonte na encosta do monte A canta chuá, chuá Um número a ordenado Iluáe Iluáe Odara Negro cantava na nação na rua Iluaê, Iluaê, Odara, negro cantava na nação, na rua Depois chorou, lamento de senzala, tão longe estava de sul, Iluaê Tempo passou, e no terreirão da casa grande, negro diz tudo o que pode dizer É samba, é batuque, é reza, é dança, é ladainha, negro joga capoeira e faz louvação à rainha Hoje, negro é terra, negro é vida, na mutação do tempo Desfilando na avenida, negro é sensacional É toda festa do povo, é dono do carnaval Iluaê, 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 Odara, negro cantava na nação, na rua Iluaê, 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 Odara, negro cantava na nação, na rua Depois chorou, lamento de senzala, tão longe estava de sul, Iluaê Tempo passou, e no terreirão da casa grande, negro diz tudo o que pode dizer É samba, é batuque, é reza, é dança, é ladainha, negro joga capoeira e faz louvação à rainha É samba, é batuque, é reza, é dança, é ladainha, negro joga capoeira e faz louvação à rainha É samba, é batuque, é reza, é dança, é ladainha, negro joga capoeira e faz louvação à rainha Iluaê Iluaê Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura lá no muro Barracão de zinco, sem pintura lá no muro Barracão é bangalô Lá não existe felicidade de arranha-céu Pois quem mora lá no muro, já vive pertinho do céu Tem alvorada, tem passarada a alvorecer Sinfonia de paulés Sinfonia de paulés Anunciando anoitecer E o morro inteiro No fim do dia Reza uma prece Ave Maria E o morro inteiro No fim do dia Reza uma prece Ave Maria 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 Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura lá no morro. Barracão é bangalor, lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada a alvorecer, sinfonia de patais anunciando anoitecer. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. E quando o morro escurece, elevo a Deus uma prece, Ave Maria. 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 Posso ouvir meu canto, eu sou canário do reino Canto em qualquer lugar, em qualquer rua, de qualquer cidade Em qualquer praça, de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro Eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz Em qualquer rua, de qualquer cidade Em qualquer praça, de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro Eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz Não precisa de dinheiro, posso ouvir meu canto Eu sou canário do reino, canto em qualquer lugar Não precisa de dinheiro, posso ouvir meu canto Eu sou canário do reino, canto em qualquer lugar Em qualquer rua, de qualquer cidade Em qualquer praça, de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro Eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz Em qualquer rua, de qualquer cidade Em qualquer praça, de qualquer país Levo meu canto puro e verdadeiro Eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz Eu sou canário do reino, canto em qualquer lugar Eu sou canário do reino, canto em qualquer lugar Não precisa de dinheiro, canto em qualquer lugar Eu sou canário do reino, canto em qualquer lugar Eu sou canário do reino, canto em qualquer lugar Em qualquer rua de qualquer cidade Em qualquer praça de qualquer país Levo o meu canto puro e verdadeiro Eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz Em qualquer rua de qualquer cidade Em qualquer praça de qualquer país Levo o meu canto puro e verdadeiro Eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz Cauê, Cauê, não precisa de dinheiro pra me ouvir cantar Cauê, Cauê, eu sou canário do reino, canto em qualquer lugar Cauê, Cauê, não precisa de dinheiro pra me ouvir cantar Cauê, Cauê, eu sou canário do reino, canto em qualquer lugar